É que a viola fala alto no meu peito humano Eu não sei se você conheceu muita coisa Um grande fazendeiro Morava no Rio de Janeiro O administrador da fazenda dele Pediu as contas e foi embora Deixou ele sem administrador Administrador que tomou conta da fazenda Na ausência do coronel Aí ele teve que arrumar, improvisar lá Um administrador pegou um caboclo Que estava lá Folgado lá e falou Você quer trabalhar para mim aí uns tempos aí De administrador da fazenda A fazenda dele passava um trem dentro da fazenda É uma linha de trem Ele falou, você toma cuidado Eu moro no Rio de Janeiro Eu venho toda semana aqui Você toma cuidado só com o trem Por causa do gado que eu tenho aqui Toma cuidado aí, tá bom? Mas o resto você faz aí fazendo as coisas Arrumando, dando comida para o gado Não sei o que, para a criação Mas toma cuidado com o trem Pode deixar Aí passada uma semana O coronel voltou lá Chegou lá, o trem tinha pego Tinha atropelado um boi Um boi de estimação do homem lá Um boi forte lá Um reprodutor O coronel chamou ele e falou Pô, não falei para você tomar cuidado com o trem? Que o trem passava aí? Ô coronel O senhor teve sorte que o trem veio de Ancinha Porque se ele veio de Ancinha Matava a boiada inteira Mas desculpa dele Mas você sabe que esse negócio de banco Você falou do banco aqui, de trem Eu lembrei de um caso, um caboclo Caboclo tem cada uma, né? Um caboclo casou Isso foi na minha terra Pegou o trem Ele, a mulher, vestido de noivo ainda Que ele saiu da capelinha lá Vestido de noivo e tal E entrou no vagão De segunda classe, né? Que eles falam E o trem tocou Aí, quando saía de São Joaquim Logo depois O chefe já vem procurando a passagem Para poder Aquele tempo era picotar, né? Ele tinha um aparelhinho assim Passagem, passagem, passagem Chegou nele Ele estava com a noiva dele Ele com aquele terninho ainda Aquele terninho azul, né? De gasimira E ela vestida de noiva Ainda estava caindo na florzinha Que ainda, tá? Vestida de noiva Falou passagem Ele falou O senhor Mostro do trem O chefe Eu vou falar para o senhor Nós acabamos de casar agora Estamos indo lá Para a terra dos avós dela Que deram um lugarzinho Para nós morar lá E nós vamos morar lá Fica perto de Ribeirão Preto E nós não temos dinheiro Nós temos um casamento agora Na capelinha aí Sem dinheiro, sem nada E eu não tenho dinheiro Para pagar passagem, moço Mas eu tenho que ir para lá Como é que eu faço? Então eu peguei o trem Eu com a minha noiva aqui Minha mulher Acabamos de casar agora, né? E não tem dinheiro O chefe ficou até com dó dele Olhou para ele assim E falou Tudo bem, vai Não precisa pagar nada não Tudo bem, vai É meu presente Para você de casamento Tá bom? Obrigado, obrigado Aí o chefe foi para trás E tinha uma pessoa aqui Passagem Ele falou Sou convidado dele E eu sou de trem Que é uma coisa aí Tem uma história de trem Essa história Inclusive É uma coisa que eu chamo Até assim Cariosamente De verdade melhorada Não, porque todo mundo Pode melhorar uma verdade Não, não Vocês, os músicos Aqui, a gente estava conversando Lá nos bastidores Você ouve uma história Essa coisa toda A história Quando ela tem Ela vem de uma Acontecença Você dá para você melhorar Porque ela vira um caos Porque o caos É diferente da piada O caos vem de uma Acontecença Falou tudo É isso aí Não é verdade E um amigo meu Zé Lito Nunes Que é lá do Cariri da Paraíba Ele tem um livro chamado Cariri e Pajeú Que ele conta muitas histórias Ele contou a história De Cazuza Firmino Mas foi uma história Que Cazuza Firmino Passou por uma dificuldade Num trem Mas E pronto E ele conta Que viu o trem Pela primeira vez Enfim Zé Lito contou essa história E tal E eu disse Rapaz, essa verdade Dá para ser melhorada Aí fui Em busca de melhorar A verdade Não em detrimento Da história de Zé Lito Nunes Mas em detrimento Mas A favor da história em si Inclusive falando Zé Lito Nunes Eu queria até Falar que Marcial Melo Gravou essa música Do Coco do Pé de Manga Comigo Está no CD E Marcial Meu compadre Essa coisa toda Inclusive não sei Se ele já veio aqui Vê e tal Pronto É um caboclo Caboclo sonhador E essa Essa história De Cazuza Firmino É Cazuza Firmino Conversando com um compadre E ele diz assim O compadre Véi Eu vou dizer um negócio A voz me ser Uma coisa que a voz me ser Não queira De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum É trocar uma puxada De sete léguas e meia Na sua jumenta Por um atalho Encurtador de caminho De três léguas Não queira Por quê? Porque um atalho Encurtador de caminho É o tipo Da vantagem Que não tem vantagem Olha Eu vou lhe contar Um caso Que se sucedeu Comigo Que eu digo Que desmantelho Para ser desmantelho Tem que ser bem desmantelado Eu trabalhava em pesqueira E eu tinha uma puxada Dessa para dar Na minha jumenta Afrodite Meu irmão João Chegou para mim E disse Só casuza firme Por que tu Em vez de dar Uma puxada De sete léguas E meia na tua jumenta Por que tu Não pega O atalho Da Greta Oeste Eu disse Ô João E que mal lhe pergunte O que danado É Greta Oeste Ele disse Some E tu não sabe não A Greta Oeste É uma empresa Da Inglaterra Que está botando Trem E linha de trem Aqui no setão Você Ao invés de sair Surrupiando A Serra do Ururubá Você vai beirando A linha de trem Direto No instante Você chega em casa É três léguas Três léguinhas Beirando a linha de trem Compadre Você acredita Que eu Peguei o atalho Da Greta Oeste E acredita Que eu gostei Mas eu gostei Demais 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 Não gostei Anorina Ô Anorina Presta atenção Anorina Eu estou contando Desmantelho Desmantelado Eu não gostei Do atalho Da Greta Oeste Mas gostou Demais Anorina Está dizendo Que eu gostei Anorina Está dizendo Que eu gostei Mas foi bem Mas gostou Da primeira parte Não é Cazuza De fato Anorina Tem uma certa razão Porque de modo Que da segunda parte Eu não gostei Porque o atalho Deu de embocar Num estreito de pedra Era pedra De um lado Pedra para o outro Pedra para frente E pedra para trás E minha jumenta Ficou inervosa Eu dei logo razão A minha jumenta Eu não gosto De discutir Com a minha jumenta Eu dei logo razão A ela Porque bicho É danado Para saber Das coisas Bicho Não é Anorina Bicho Não é danado Para saber Das coisas É Bicho é danado Para saber Das coisas Olha Anorina Está dizendo Mas foi bem Eu dei razão A minha jumenta Para que parei Naquele oco De pedra E fiquei escutando O tempo Ouvir Foi um toque 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 Eu disse Meu Deus O que será isso Desci da jumenta Botei os ouvidos Na linha de trem Meu compadre Eu vi Foi um toque Toque ligeiro Feito coceira De macaco E agudando Feito um pinico Enchendo Eu disse Homem Isso será O trem Da greta oeste Compadre Véi Quando eu fui Pegar A jumenta De volta A jumenta Já ia Desembestar Na molesta Dos cachorros Mas numa velocidade Tão velocidade Que os estribos Batiam embaixo Da barriguinha Dela Em cima Nos espinhados Era embaixo Era em cima Era embaixo Era em cima Era embaixo Era embaixo Era em cima Olhando de longe Era ver um beija-flor Eu disse Frodite Como é que você Faz um termo Um desmanteiro Disse Mas compadre Véi Desmanteiro Pra ser desmanteiro Tem que ser bem Desmantelado Porque quando eu Olhei pra trás Eu vi Foi a gingiva Do trem Da greta oeste Numa velocidade Cobrativa De passagem Mas o bicho Vinha dando vaia Até no cão Ele fez Eu disse Vixe Nossa senhora Mas só deu tempo Eu me lagartixar Nas trevas E os tem passado Era o trem Passando 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 Mas desmanteiro Pra ser desmanteiro Tem que ser bem Desmanteiro Porque quando eu Me lagartixei Nas pedras Eu botei a cara A um palmo De uma casa De marimbonde Do tamanho De um chapéu De mexicano Era os bichos Ferroando E o trem Passando 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 Eu disse Trem amolestado Da Greta West Compade Véi Eu tinha comprado Uma calça Coringa A calça Era Coringa Legítima Legítima Tinha o nome Coringa Bordado No bolso Da carteira Compade Véi Você acredita Que o trem Rapou A palavra Ringa Ficou só o resto E mesmo assim Porque eu botei A bunda pra dentro E era Rapando E o trem Passando 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 Mas desmanteiro Pra ser desmanteiro Tem que ser Desmantelado Olha Graças a Deus É meu padrinho O trem passou Mas como desmanteiro Tem que ser desmantelado Eu vou dizer uma coisa A voz me segue Quando eu deslagatichei Das pedras Eu tava com os braços Ensanguentados A cara dessa largura Mordida de marimbondo Os bichos ferroaram Até o céu da boca Agora o pior Foi minha roupa Pode ver O pior foi minha roupa Pode ver A minha roupa era branca A minha roupa era branca 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 A minha roupa era da cor Da primeira comunhão De Sivuca Quando eu olhei pra minha roupa A roupa tava Que parecia o zorro Dentro de um guarda-roupa De embuia Chupando A buticaba Eu disse trem A molestade da Greta Oeste Agora graças a Deus E a meu padrinho Padre Cício O trem passou Graças a Deus E a meu padrinho Padre Cício O trem passou E graças também A mais dois santos Que deu tempo Deu tempo Eu rezei pra padrinho Padre Cício E rezei também Pra dois santos Rezei Pra São Bernardo Que é o santo padroeiro Dos alpinistas E rezei também Pra Santa Teodosia De Constantinopla Que é o nome de santo Mais comprido Que eu achei Nas escrituras Aí eu disse Um santo desse Deve servir pra trem Porque compadre velho Pense num bicho Comprido Cachorro da molesta É um trem Da Greta É 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 E toda moda é um remédio pros meus desenganos